Ladies and gentlemen, hoje, rapaziada, começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal Broda Haunt E, rapaziada, é o seguinte Hoje, o desafio é Quem destruiu o carrinho primeiro Vai, vai, puxa, puxa, Thiago, puxa Puxa, Thiago, ligou o carrinho, Thiago Acelera De novo, Thiago Mano, tá uma disputa, rapaziada Pra quem vai dirigir meu carrinho de controle remoto primeiro Porque eu coloquei essas novas rodas, mano Pra fazer drift com ele E a gente tá no campinho de futebol pra fazer drift com o carrinho, tá ligado? Só que no vídeo passado, eu quebrei uma rodinha E, mano, deu ruim, tá ligado? Eu quebrei, mano, um pedaço da rodinha Coloca o replay, estou Mano, eu vim no drift malado Batia ali, batia aqui E quebrou a rodinha, mano Se liga Que... Mano, que preju, velho Tinha que acabar de trocar a rodinha pra fazer drift Vai, vai, Thiago Vai, Thiago Ó, 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 rapaziada Se liga do jeito que o Babil faz, ó Nossa Mano, é nervoso, velho Gostou, Thi? Gostou? Mano, se liga do jeito que ele vai pilotar Beleza, eu que sou o primeiro Vai, tenta fazer a rodinha no cone aqui, ó Rapaziada, olha isso aqui, mano É difícil, né? Mano, é difícil, velho Nossa, Thiaguinho do céu Acelera, acelera, Thiago Ai Olha Mano do céu Acelera, Thiago, acelera Nossa Nossa Quase todo mundo pulou junto, viado Mano, eu quero ver quem... Mano, eu quero ver quem vai se filmar o carrinho primeiro Acelera, acelera Mano, ainda bem que ele vai vendo esse espaço grande, velho De verdade mesmo É nervoso, né, Thi? Mantém, tem que dar a manter, tá ligado, Thi? Ó Isso, isso, isso Boa Rapaziada Ele não ficou lisinho agora? Boa, mano Muito rápido, mano, o carrinho Mano, ele... Ó, se eu for brincar, ó Parece que você tá no videogame, ó É muito sensível, né, Thi? Mano, mas gostei, hein? Você acelera um pouquinho, vira pro lado, ele faz drift, mano Tipo, faz como se fosse na vida real Igual no simulado do Ergui Quem que é o próximo? Não acelera muito É, vai morrer É bem... Aí, ó, ó Ah, moleque Isso aqui Boa, boa, boa Boa Vai, deixa ele esclencar Acelera, acelera Nervoso, mano Nervoso, gostou? Ó, é só arrelar o bagulho, ó Ó, ó, ó Tá, pega aqui Tá, pega Olha, mano Ele desliza muito Ele desliza aqui Nossa Vai, ó Fazer um drift perfeito, mano Toma, aqui As pedras É que ele é muito liso É, é, muito... Mano, parece que tá no... Eu acho que nas rodinhas da frente Eu vou colocar, rapaziada Os pneus originals, tá ligado? Pra ele gripar na frente E ir atrás dele fazer drift Porque senão ele fica escorregando muito Gostou, mano? É, legal, mano Mano, esse carrinho, velho Na hora que ele... Ele é alinhadinho certinho Você vai ter um outro, mano Pra lá e fazer rápido, mano Você vai ser obrigado Olha, que louco Ó, ó Até o espectador Vendo ali, ó Nossa Ah, Gui Ah, Gui Ah, Gui Ah, Marretão no Gui Vai, Marretão no Gui Vai, todo Marretão no Gui Vai, Bruno Beijo do Bruno agora Misericórdia O Bruno, você não sabe nem o que tá fazendo Nossa, dois vezes que vem Ai Nossa, Bruno do céu, velho Ah, pronto Tá quente pra caralho É, claro que tá quente Tá saindo a frente Aí, ó Aqui, ó Parti, boa câmera pegar Bruno do céu O que tá acontecendo? O que você quebrou, Bruno? Quebrou a central de direção do carro Nossa, Bruno Eu nem brinquei Nossa, Bruno Mano, vai ter que desligar o carrinho de novo Quando bate muito forte Ele vai ter que desligar e ligar É o controle Rapaziada Acabou a bateria Que o Bruno quebrou Acabou não É, Bruno Vem na vez do Bruno O Bruno ganhou, ele quebrou A gente vai trocar as pilhas do brinquedo Tinha até esse espectador aqui Querendo ver o bagulho fumegando Mano, de verdade Vamos trocar a pila Bom, rapaziada Vamos trocar essa rodinha aqui, ó Que quebrou no vídeo passado Vamos colocar essa rodinha aqui, ó Pra dar mais aderência no chão Pra pilotar melhor o carrinho E deslizar também só a traseira Aí vai ficar top pra fazer drift, mano É mesmo Rapaziada Voltamos aqui E eu troquei a rodinha que tava quebrada E as pilhas Mano, tomara que o carrinho fique melhor agora Pra fazer drift Vamos ligar ele agora Você colocou errado? Por quê? Tá não, aqui O negócio tava contrário Só porque tava assim Mano, de verdade Coloquei as rodinhas aqui na frente De borrachinha E agora de trás De fazer drift Vamos ver se vai gripar mais no chão Cadê o vela com o trico? Cadê o vela com o trico? Mano, vamos ligar ele aqui agora Rapaziada Primeiramente vamos ligar o controle Segundamente vamos ligar o carrinho Terceiramente vamos ligar Ai meu Deus, tá doendo muito Vamos colocar a bola e vamos andar Deixa eu ver Nossa Agora não dá pra andar Pô rapaziada, agora vamos Vamos, vai ficar bom Joga muito Agora ficou bom, hein Tá pegando Três e setenta Tá pegando Rapaziada Tá aparecendo agora Um carro de drift Mano, ficou muito forte Vem agora Ele ficou muito agressivo agora Muito agressivo Não pode acelerar muito Tem que andar devagarinho Meu Deus do céu Mano, ele não tá do lugar Vem pra cá Oi Tô parando lá Vem, vem Ó Mano, vamos ver se vai dar pra fazer agora Rapaziada Rapaziada, ó Mano, ele não tá do lugar, velho Mano, tem de ser, Thiago Tá, deixa eu ver Tá bom, eu tenho que ver Parece que eu quero dar o vídeo Mano, dá uma brincadinha Só pra você ver Tá vendo? Tem que ficar rodando agora Tá rodando E rodando Bate TAPE Mano, tem que pegar a manha Tá ligado? Ô, eu acho que desse jeito Ficou muito, muito Assim ficou ruim, né? Não dá pra fazer Traz ele aqui, Teco Tenta trazer ele aqui Vamos ver, vai Ele tá rodando muito, rapaziada Agora Mano, sem mancada Vamos trocar essas rodas de novo Rapidinho Vamos Bora então, mano Vou trocar essas rodinhas de novo Deu errado Deu ruim Mas a gente troca rapidinho 3, 2, 1 Bom, rapaziada Deu certo Agora com as rodinhas novas Nossa, bem melhor Nossa, bem melhor Agora deu certo Passa aqui, passa aqui Vamos ver Agora ficou bala, hein Meu Deus do céu Agora ficou certinho Se liga, se esse carrinho ficou Nem o carrinho aceitou O nome dele faz Vai, Teco Seja feliz Seja feliz Vem pra cá Vem pra cá O Marcelo vai correndo atrás do carrinho, né Assim não funciona Vai pegar fogo Vai, carrinho Você é ruim, mano Você é ruim, mano Pra mim, você é bom Não ganha Caralho, nervoso Nossa, tá feio Caralho, arrepente Arrepente Rapaziada, de verdade É difícil controlar ele, mano Meu Deus Você curtiu, nego? Olha o Han Olha o Han Você curtiu? Mano, você curtiu? Olha o 360 Ó, ó Ó Batendo, batendo Caralho Olha a cara no chaco de boca Que ele conseguiu, ó Eu quero mais um pouco Vai, ó Vai, ó Controla, controla, ó Vai, controla É isso mesmo, isso Bate em cima Caralho Caralho Outro lado Caralho 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 Não! Moleque puro! Mano, vai, rapaz! Você é louco, Otis! Nervoso, mano! Sabe, não, brinca mais um pouquinho! Vai, 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 vai! Nossa! Olha! Mano, nervoso! Ai, perdeu o controle! Nossa, bateu! Nossa, quebrou! Vai! Vai, Bruno! Nossa, o Bruno! Olha o Bruno, olha o Bruno! Oh, Bruno! Parece que é ruim, hein, Bruno? Oh! Oh! Mano! Mano, nervoso! Uh! Travou! É muito legal, viado! Mano, de verdade, velho! Deixa o coronado, ele foi nem uma vez! Eu peguei errado de cair, depois que eu valopei ele! Não precisa enfiar o dedo, não! É, ou, ou! Ó, vai acelerar, então, ó! É devagarzinho! É devagarzinho, Bruno! Não, sim, velho! Não precisa acelerar, ele tá acelerado! Oh, oh, oh! Tá acelerando? Não! Vai morrer, vai morrer! Não, vai não! Agora, agora, você... Vai, vai, você! Mano, você é ruim, hein, Bruno! Não, não, ele tá aceleradinho! É que é do contra, né? Tipo assim, você vira pra cá, ele vai pro outro lado, ó! É, o drift é isso! É, esse é o segundo drift! Vai pra cá, você vai pra lá! Nooo! Nossa, Bruno do céu! Coleitadeira! Não, mano! Não, mano! Não, você é muito ruim, mano! Ele é pior que eu, velho! Vai! Você tem a força! É, 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 é! É, é, é! Misericórdia! 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 É! Eu não sei dirigir, né, ó! Eu não sei mesmo! Vou bater, eu vou bater! Eu vou bater! Eu vou bater! Eu não sei, miado! Eu não sei! Eu não sei! Eu não tô nem mexendo! Tá devagarzinho! Vai devagar, vai devagar! Controla o carrinho! Controla o carrinho! Controla o carrinho! Não errei! Eu juro que não errei! Eu deixei uma vez agora, filho! Bom... Misericórdia, colonnado! Tá, tá, não sei, não sei! Aí, ó! Se eu dirigir, ele dirige melhor que eu dirigindo! Ó, deixa eu dirigir! Agora vai, hein, ó! Chama! Vai, foi! Tá bom, vai! Carai! Chama! 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 É verdade mesmo! Brabíssimo! Esse carrinho aqui é muito louco! Ah! Aqui bateu! Ah! 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 Ah, caramba! Ah! 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 É, rapaziada, deu pra brincar, mano, a gente conseguiu fazer drift com o carrinho, a gasolina, velho, de verdade, foi muito top, eu tentei achar um lugar mais liso possível aqui na minha cidade, mas parece que não tava tão, mano, qualquer pedrinha ali enrosca, é, não dá pra fazer drift muito bem, mas a gente conseguiu, e aí, mano, vocês gostou? Os caras tão brigando ali, ó. Ô, Coronado, você que nunca dirigiu, viado? É, ele é muito difícil, rapaziada. É muito difícil dirigir. É, na vez brinquei um pouco, de verdade. É que, tipo assim, o volante dele é do lado, eu tô acostumado com o volante reto na minha frente, não do lado, aí, burro. Não é, maninha, hein, você acha que é um carro verde, né? É, eu não tenho nem carteira, Coronado. É, é muito difícil. É, é só você virar o controle pra você. É, velho, eu devia ter dirigido assim, mano. Eu sou muito burro também. Você gostou, Bruno? Gostou, Tequinho? Mano, de verdade, rapaziada, a gente vai ter que mandar o carrinho pra revisão de novo, porque eu acho que deve ter entrado a folhinha. Quer ver onde que entra, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, rapaziada, ele entra, mano, aqui dentro. Que eu tô sem o negocinho daqui, ó. Deve ter entrado a folhinha aqui dentro desse buraquinho. E tá todo sujo. Mano, eu vou passar um bagulhinho nele, não dá pra dar 40, dá uma limpadinha. Ah, aqui, ó. É, também. Ó, cheio de galho. E travou tudo. Então eu vou limpar o carrinho. E na melhor o carrinho vai voltar. Porque nada diga! Era só rola de camaro, velho! E hoje não é tarde! Corvette Jaguar! Corvette Jaguar! Então é isso, rapaziada. Deixa eu pedir pra tudo que você gostou. Deixa o like. Valeu, falou e... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.